Olá a todos, meu nome é Igor Barbosa Arouque, meu orientador é Diego Catalano Ferraioli e o tema de hoje é o fluxo de curvas e equações integráveis. Nesta iniciação científica estudamos o papel com alguns tipos de variantes diferenciais e desempenho na teoria das equações diferenciais. Nesta palestra eu vou apresentar a vocês um dos exemplos estudados que relacionam alguns invariantes clássicos da teoria das curvas com alguns tipos de equações diferenciais. Bom, as equações esféricas ou pseudoesféricas possuem propriedades muito importantes quando elas são entre equações não-mineares, por exemplo, a existência de princípios de sobreposição e de métodos de transformação de soluções que permitem calcular infinitas soluções como a transformação de Beckmann. Essas propriedades seguem no fato que essas equações possuem representação à curvatura nula. Bom, a equação diferencial é, ela é pseudoesférica se existem formas ômega 1, ômega 2 e ômega 3 das que essa equação equivale ao seguinte sistema com k igual a menos 1. Se k igual a 1, essa equação vai ser uma equação esférica. Bom, temos a equação singordo com exemplo de equação pseudoesférica com essas unformas correspondentes e a equação singordo também pode ser vista como uma equação esférica quando utilizamos essas unformas abaixo como correspondentes. Bom, a equação de Schrodinger é um outro exemplo de equação esférica com essas unformas correspondentes. representações à curvatura nula. Podemos escrever aquelas equações de estrutura dadas na definição de uma forma alternativa com d ômega igual a ômega exterior ômega que descreve as condições de compatibilidade de um sistema linear dado da seguinte forma dv igual a ômega v onde ômega assume valores em SL2 no caso pseudoesférico e ômega assume valores em SO2 no caso esférico. Essa ômega é dita muitas vezes representação à curvatura nula. Podemos unificar as duas formas ômega e obter uma nova forma ômega dada pela seguinte matriz 3x3 onde delta é igual a 1, no caso pseudoesférico e delta é igual a menos 1, no caso esférico. Bom, além disso, se a gente escreve ômega como x dx mais y dy a gente pode interpretar as equações de estrutura como condições de compatibilidade desse seguinte sistema linear. Ou seja, as equações de estrutura vão ser equivalentes a essa condição dada por essa equação abaixo. 5. Fluxo de curvas Os fluxos de curvas são bastante interessantes por descrever uma grande variedade de fenômenos físicos como fenômenos de dinâmica dos fluidos e também de dinâmica molecular. Vamos considerar que R é uma curva no espaço e S é o parâmetro natural. Vamos denotar o triédo de Freinet com E1, E2 e E3 que a gente sabe que satisfaz o seguinte problema linear com condições de compatibilidade dadas por essas equações abaixo onde K e Tau são a curvatura e torção. Se a gente considera a derivada de R com respeito a T como combinação linear do triédo de Freinet, a gente vai obter as seguintes expressões para alfa, beta e gama. Portanto, o triédo de Freinet vai satisfazer um problema linear do tipo associado a equações esféricas definidas por essas formas. Vamos fazer agora algumas observações sobre o caso plano onde Tau é igual a zero e V é igual a zero. A gente vai obter essas seguintes equações e o problema linear, então, vai ser dado por essas seguintes formas. Nesse caso, a gente tem uma representação à curvatura nula mas dessa representação não descreve equações pseudoesféricas pois não temos a primeira forma fundamental definida nesse caso pois ω1 extra e ω2 é igual a zero. Vamos agora falar de alguns exemplos de fluxo no espaço tridimensional. Vamos fazer as seguintes considerações e conseguimos observar que as equações de compatibilidade vão se reduzir à equação singordo. Portanto, as formas ω1, ω2 e ω3 dadas dessa maneira vão descrever a equação singordo como equação esférica. Por outro lado, se a gente realiza essa transformação ω1', ω2', ω3', a gente vê que as equações de estrutura de uma superfície pseudoesférica vai ser equivalente às equações de estrutura de uma superfície esférica. Então, no caso da singordo, devido à presença desse parâmetro livre eta a gente consegue realizar a mudança anterior e ver que a singordo pode ser vista como uma equação pseudoesférica também. Bom, temos aqui um outro exemplo que a gente vai fazer essas seguintes considerações e nesse caso a gente obtém esse fluxo de curvas e as equações de compatibilidade do problema linear então vão se reduzir à equação de Harry e Jean dada da seguinte maneira que, portanto, será então uma equação esférica. Temos mais um exemplo onde fazemos essas seguintes considerações e obtemos o seguinte fluxo de curvas que terá a forma equivalente a essa dada aqui abaixo e, neste caso, as equações de compatibilidade do problema linear vão se reduzir a essas equações aqui Kt e Tautê e, por meio da transformação de Hasemoto Φ esse sistema equivale à equação de Schrodinger não linear. Segue aí algumas referências que utilizamos para realizar esse estudo e, por fim, obrigado à Ufiba, ao programa PIBIC e ao CNPq. E, por fim, vamos lá.